Ao meu Jesus A minha gratidão Por tudo o que Tu fizeste por mim Por Tua graça No meu coração Que me encheu De ventura sem fim Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça veste ao meu coração A santidade A paz e a fé Gozo celeste Consolação Em liberdade De estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Oh meu Jesus Eu posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais grato a Ti Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti